13! Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Olá, minha gente! Vamos falar de segurança pública. O município tem papel fundamental na criação e execução de medidas para a segurança e para a prevenção da violência. O prefeito é a autoridade máxima na cidade e o responsável direto pela segurança de cada cidadão, de cada cidadã. Como ex-promotor de justiça, vou cuidar desse assunto pessoalmente. Começarei pela criação de um gabinete de inteligência, articulando as ações da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Aumentarei a presença da guarda na cidade, transformando-a numa guarda cidadã com funções preventivas de desarme dos conflitos e da violência, promovendo o sentido de pertencimento na comunidade e uma cultura de paz entre nós. Como prefeito e como promotor de justiça que fui, vou cuidar disso. Teremos sim uma cidade pacífica, segura e, por que não, mais feliz. E se eu cuidar de você... Treze!